O meu nome é João Gabriel, eu tenho 12 anos e eu moro aqui, onde a gente está, na Fazenda Vitória. Eu vou contar a história agora, como a gente descobriu a Igreja Adventista, no sétimo dia. Eu estava fazendo caminhada com a minha avó. Voltando da caminhada, que a gente passou, foi assim, olha, eu acho que é uma igreja. Aí eu fui lá, olhei o dia, a hora. No outro dia, quando eu acordei cedo, que eu não sei acordar cedo, eu fui, acordei cedo, acordei minha avó, nós se arrumamos e fomos para a igreja. Chegando lá, nós fomos bem recebidos pela Tia Rosa e acolhidos. Fui para a Escola Sabatina, fui bem acolhido, aprendemos, brincamos, para poder aprender e aprimorar nosso conhecimento. Aí, com esse conhecimento que eu recebi na igreja, eu repassei para minha avó, para meu avô, para minha família. Para entender melhor da Bíblia, muitas pessoas que ajudaram com a lição, veio o Tio Olhei, a Tia Lil, a Tia Rosa, o Pastor Francisco, o Pastor Felipe, que ajudou a gente a aprender mais sobre a Bíblia. Eu tomei a decisão de se batizar, depois que eu vi que era certo. E além de mim, minha avó e meu avô tomaram a decisão do batismo. E depois, minha mãe tomou a decisão de se batizar. Agora falta meu pai. Esse uniforme que eu estou usando é o uniforme de gala no desbravador. Eu gosto de ser desbravador porque a gente aprende, brinca e aprimora o conhecimento da Bíblia. No desbravador, o que eu mais gosto é das brincadeiras, dos meus amigos também. Agora tem uma missão de ajudar as pessoas que não conhecem o amor de Cristo, para poder conhecer o amor de Cristo e a sua palavra. No desbravador, o que eu mais gosto é de se batizar.